Boa noite, família MPP. Tudo bem? Está se preparando para o TJ São Paulo e não consegue aprender matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Sem ler o ler, olha aí na telinha. Tudo lindo. Matemática para o TJ São Paulo, guia prático para gabaritar. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo a hashtag SomosTodosMPP. Coloca aí a hashtag SomosTodosMPP. Legal? Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos aos recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Então, não esqueça de ativar. Não esqueça de clicar no sininho. Legal? Zero trauma? Recadinhos dados. Vou pedir até para o Júnior colocar aí para vocês o link do material da aula. E hoje temos uma surpresa. Então, fique até o final, porque conversando a gente se entende. E eu preciso trocar uma ideia com vocês. Eu tenho uma surpresinha hoje para falar para vocês. Mas, antes disso, caneta e papel na mão, engole o choro e, simbora, vamos para cima da MUNESP. Olha aí a primeira questão, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai aplicar o método das marcações, que é o famoso método dos 50. Tem esse nomezinho de batismo. Então, método das marcações. O que seria isso? A gente vai pontuar, a gente vai marcar no texto as palavras-chave, as informações, vamos dizer assim, mais importantes. Beleza? Então, vamos lá. Em uma empresa, trabalham 150 funcionários. Legal. Desses 150, olha a informação que ele está dando. 60 deles são o quê? Homens. Entre as mulheres, 15% já tem netos. E entre os homens, 20% também já tem netos. O número total de funcionários que já tem netos. Então, vamos lá, pessoal. Probleminha clássico de porcentagem, não é isso? Aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos encontrar a quantidade de funcionários homens e a quantidade de funcionários que são mulheres. Então, vamos lá. Ficou torto, eu tenho toque. Pô, Marcão, eu sei que você tem toque. Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui mais retinho. Eu tento, eu tento. Vamos lá. Melhorou, melhorou um pouquinho. Então, simbora, pessoal. Agora, qual é a malandragem? Vamos lá. Voltando no texto. Voltando na questão. Quantos funcionários? 150. Então, eu vou montar aqui um esqueminha. Desses 150 funcionários, sabemos que temos aqui homens e o quê? Mulheres. Sim ou não? Homens. Aí, eu já vou pontualmente lá no texto. Olha como é importante as marcações. Como o método dos 50, ele é importante. Eu já vou pontualmente aqui. Homens. Pô, 60%. Então, para achar o número de homens, é só eu pegar aqui, 60% de quanto? De 150. Tudo lindo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, com certeza eu tenho 60%. Se eu tenho 10%, eu tenho 60%. Como é que eu acho 10% sem sofrimento? Basta você voltar uma casa. Alegria. Vamos lá. Você está estudando matemática. Alegria. Sorriso no rosto. Tira essa carga negativa, esse pensamento negativo. Vamos lá. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Que no final vai dar tudo certo. Vamos lá. Se 10% vale 15%, pergunto. Quanto vale 60%? Coloca aí no bate-papo, por favor. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10, eu tenho 60%. Se 10% vale 15%, 60% é 6 vezes esse valor. Então, 6 vezes 15%. Quanto é que dá 6 vezes 15%? 90%. Então, eu já sei que dos 150 funcionários, 90 são homens. Bom, se 90 são homens, aí uma coisa vai puxando a outra. A quantidade de mulheres é só o diminuir. Sim ou não? Se 90 são homens, a quantidade de mulheres vai ser 150 menos 90. Quanto dá 150 menos 90? 60. Aí, pessoal, um abraço. Para descobrir o número total de funcionários que têm netos, basta fazer outra continha. Porque eu já tenho aqui o número de homens e o número de mulheres. Então, eu consigo ter a quantidade de funcionários que têm netos. Vamos lá. Homens com netos. Voltando lá no texto. Homens com netos. 20%. Então, 20% dos homens têm netos. Aí, eu vou fazer a continha. 20% de quanto? De 90. Quem tem 10, tem tudo. Não é isso? Acha 10%. Então, 10% vale quanto? 9. Se 10% vale 9, 20% vai ser o dobro. 2 vezes 9 vai dar quanto? 18. Tranquilão na nave. Matemática é treinamento. Então, quantidade de funcionários homens que têm netos. 18. Agora, a gente vai encontrar o número de mulheres que têm netos. Como é que a gente vai encontrar isso? Volta lá no texto. Entre as mulheres, está aqui. 15% já têm netos. Acabou. Eu vou pegar aqui 15% das mulheres. Ou seja, 15% de 60. Aí, eu vou usar a técnica do quebra-quebra. O que é 15%? 15%? Olha aqui. É 10. É 10. Mais 5. Sim ou não? Com o tempo, você vai começar a fazer esses cálculos de cabeça. Mas, eu sempre penso naquele aluno que tem muita dificuldade. E a repetição desses cálculos vai te levar à perfeição. É isso que eu estou falando. De uma hora para a outra. Com o tempo. Então, com o tempo, de tanto você praticar, você já vai fazer essas contas de cabeça. Mas, vamos lá. 10%. Para achar 10%, volta uma casa. Então, 10% é quanto? 6. Não é isso? Se 10% vale 6, 5% é a metade. 5% de 60 só pode ser 3. Somando esses valores, 6 mais 3, isso aí vai dar quanto? 9. Então, 15% de 60 vai dar quanto, pessoal? 9. Aí, vamos dar agora um fatality. Por quê? Ele não está pedindo o número... Aqui, olha. O número total de funcionários que têm netos? Sim ou não? Qual é o número total? É só somar. 18 mais 9. Deixa eu ver se está cortando. Vou colocar ali em cima, senão vai cortar. Vou somar aqui mesmo. 18 mais 9 vai dar quanto? 27. Então, 27 funcionários têm o quê? Netos. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A, D, aprovado no TJ São Paulo. Legal? Lindo demais, né? Vamos lá, pessoal. Passamos para a próxima questão. Agora é um probleminha típico de frações. Vamos lá. Do número total de alunos do período matutino, de certa escola, dois quintos têm aulas no primeiro andar. A terça parte, ou seja, um terço do restante, tem aulas no segundo andar. E os últimos 100 alunos têm aulas no terceiro andar. O número total de alunos dessa escola que estudam no período matutino é... Então, vamos lá, pessoal. Fração. Qual é a jogada? É você entender sempre a ideia do que sobrou. É você ter essa concepção. A ideia do que sobrou. Vamos lá. Colocar aqui no cantinho. Comi, vamos lá, dois sétimos de uma pizza. Comi dois sétimos de uma pizza. Então, o que sobrou? Se eu comi dois sétimos, sobrou cinco sétimos. Ah, Marcão, não entendo isso, o que sobrou. É muito simples. É só você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Sete menos dois, cinco. Então, sobrou cinco sétimos. Beleza? Então, para você saber o que sobrou, você vai pegar o de baixo e vai diminuir o de cima. Simples assim. Ficou claro? No final, pessoal, quando eu terminar essa aula, eu vou colocar aqui algumas aulas para vocês sobre os assuntos exatamente que estamos abordando. Então, se você tem dificuldade com porcentagem, com fração, no final, eu vou deixar algumas aulinhas aqui para você assistir. Beleza? Então, não fique triste. Vamos lá. Pegamos a ideia do que sobrou. Agora, vamos lá. Isso aqui é para não ter gritaria. Beleza? É para não ter gritaria lá na frente. Então, vamos lá. Começando agora a questão. Olha aqui. Dois quintos têm aulas aonde, pessoal? No primeiro andar. Então, vou colocar aqui. Primeiro andar. Dois quintos. Se dois quintos têm aulas no primeiro andar, o que restou para o segundo e terceiro andar? Coloca aí no bate-papo para mim. O que restou para o segundo e terceiro andar? O que sobrou em fração? Pô, Marcão, muito fácil. Se no primeiro andar tem dois quintos, o que sobrou para o segundo e para o terceiro? O que restou para o segundo e para o terceiro? É só o diminuir. Cinco menos dois vai dar três. Então, restou para os outros andares três quintos. Sim ou não? Zero, zero, trauma. Não é isso? Gotinhas do saber. Agora que é a parada. Agora que lágrimas vão rolar. Agora que lágrimas vão rolar. Então, vem tranquilo para você entender. Porque é fácil. Só que você está tenso. E você está com aquele rebuscamento do passado. A tcheteca, os AX, os AY. Pelo amor de Deus. Esquece isso. Vem aqui. Acompanhe aqui o raciocínio. Vamos lá. Você não entende porque você fica preso a essas coisas do passado. A luz chegou. Aqui é para você arrebentar na prova. É para você gabaritar. Vamos lá. Restou três quintos. Não é isso? Para o segundo. E terceiro andar. Sim ou não? Aí, o que ele fala? Presta atenção. A terça parte do restante. Esse do significa multiplicação. A terça parte do restante tem aulas no segundo andar. O que é a terça parte? Um terço. Um terço do restante, ou seja, um terço de três quintos, não é isso? Tem aulas no segundo andar. Então, o que sobrou para o terceiro? Se um terço tem aulas no segundo andar, um terço dos restantes tem aulas no segundo andar, o que sobrou para o terceiro? Para saber o que sobrou, diminui, não é isso? Três menos um, dois. Então, sobrou dois terços do restante para o terceiro andar. Então, repetindo. Se um terço do restante ficou no segundo, o que sobrou para o terceiro? Dois terços do restante. Ou seja, dois terços de quanto? De três quintos. D da dor, multiplicou. Agora, ficou fácil, pessoal. Por quê? Vamos lá. Vamos efetuar esses cálculos. Já expliquei para você aqui passo a passo. Agora, vamos efetuar esses cálculos. Segundo andar. Um terço vezes três quintos. Vou passar o facão, né? Eu sei que você não gosta muito, mas eu vou passar o facão. Pou! Pou! Então, o que sobrou ali para o segundo andar? Ficou um quinto. Um quinto. Então, para o segundo andar, ficou um quinto. Não é isso? Para o terceiro andar, ficou quanto? Infração. Vou passar o facão ali, né? Pou! Pou! Para o terceiro andar, sobrou dois quintos. Legal? Um quinto para o segundo e dois quintos para o terceiro. Legal? Um quinto e dois quintos. Agora, vamos lá. Repete aí na sua casa. Repete aí na sua casa. Apareceu o igual, encontra o total. Apareceu o igual, encontra o total. Por que eu estou falando isso? Ele falou que os últimos cem alunos ficaram no terceiro andar. Qual é a lógica disso? Que dois quintos equivale, é igual a quanto? A cem. Quando acontecer isso, da gente igualar uma fração a um valor numérico, você vai repetir exatamente isso que eu falei. Apareceu o igual, encontra o total. Então, apareceu o igual, vamos encontrar o quê? O total. Como é que a gente encontra o total, pessoal? A gente vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. E o resultado, a gente vai multiplicar pelo de baixo. Cara, acredita no que eu estou falando, que eu te coloco lá dentro. Prova é tempo. Se você não tiver técnicas, macetes, cara, você está eliminado. Tu não pode perder cinco, seis minutos para resolver uma questão. Aí tem a gente, ah, mas você levou não sei quanto. Claro, pô, eu estou te explicando. Se eu fosse resolver essa questão, para mim, eu ia levar aí menos de um minuto. Com certeza, com essa técnica, eu ia levar menos de um minuto. É aquilo que eu te falei. Com a prática, você começa a fazer as coisas de cabeça, mentalmente. Então, pessoal, aceita, por favor. Eu sei que você fica cheio de questionamento. Pô, será que isso serve? Pô, tio Lelê falou que não é bem assim. É os inimigos. É o concorrente falando. Pô, tio Lelê falou que não é assim. Que nem sempre vai ser. Cara, pode acreditar. Pode acreditar. Se você aplicar o método, você vai acertar. Qual é o método? O resultado divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. Ó, 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Esse não foi o resultado? O resultado eu multiplico pelo de baixo. 50 vezes 5 vai dar quanto? 250. Essa seria a nossa resposta. Então, olhando ali, qual é o gabarito? Letra C de casa. Beleza? Show de bola? Então, foi um probleminha clássico de fração. Agora, passamos para a parte de geometria, que sempre cai também na prova do TJ. Para uma tarefa em aula, os alunos cortarão heptágonos, conforme indica a figura. A área de um heptágono como esse é... Pessoal, vou usar aqui a ideia da partição. Vou partir essa figura aqui. Partindo essa figura, temos aqui 3 áreas. Então, eu vou achar o valor de cada uma dessa área e depois eu vou somar. Então, vou chamar aqui de área 1. Deixa eu colocar aqui até de vermelho. Vou chamar aqui de área 1. Vou chamar aqui de área 2. E vou chamar aqui o triângulo de área 3. Vamos lá. A área 1 já foi para a conta. Por quê? A área 1 é um quadrado. É um quadrado 3 por 3. Como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Tranquilão. Então, a área 1 já foi para a conta. Vamos lá. Como é que a gente vai achar a área 2? Olhando aí... Sabemos? Está pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui o valor. Aqui é 5. Esse segmento todo, ele vale 5. Só que aqui é 3. Esse pedacinho aqui é 3. Como tudo vale 5, esse outro pedacinho só pode ser 2. Sim ou não? Esse outro pedacinho só pode ser 2. Legal? Se aqui embaixo é 3, aqui também é 3. Aí, vamos lá. 3 mais 2 dá 5. Só que o comprimento todo é 7. 3... Vou até colocar aqui, até aumentar aqui. 3 mais 2 vai dar 5. Só que o comprimento total é 7. Então, 5 para chegar a 7, está faltando 2. Então, esse pedacinho aqui vale 2. 3 mais 2 mais 2 vai dar 7. Legal? Agora, vamos lá. Se esse pedacinho aqui vale 2, esse aqui também vale 2. como tudo é 4... Como tudo é 4... Deixa eu diminuir aqui para ficar legal. Porque está pequeno. Como tudo é 4, esse pedacinho aqui só pode ser 2. Então, agora, tem como a gente achar as áreas. Área 2. Vamos lá. Quanto vale a área 2? É base... vezes altura. Porque é um retângulo. 7 vezes 2 vai dar 14. Legal? Agora, vamos lá. Área 3. Área 3 é um triângulo. É base... 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 vezes altura... Base... vezes altura... sobre 2. Facão, ó... Pou! Pou! Então, a área daquele triângulo... vale 2 centímetros quadrados. Somando esses caras... 9 mais 14 mais 2. Isso aí vai dar 25 centímetros quadrados. Olhando ali as opções... Gabarito, letra, brava. Então, utilizamos ali a técnica das partições. A gente partiu a figura e identificamos ali... três regiões planas. Um quadrado, um retângulo e um triângulo. Eu sei que você deve estar aí se perguntando... Pô, Marcão, acho show de bola... Pô, você resolvendo as questões, o Renato... Só que eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade... para interpretar questões de matemática. Eu realmente sou aquele aluno... que quando olho... Quando eu vejo... Melhor dizendo... No meu edital... Que tem... Eu olho o edital e vejo que tem matemática... Que tem raciocínio lógico... Cara, eu nem faço... Eu nem olho... O concurso. Pô, saiu o concurso. Caramba, tem matemática. Pô, não vou nem olhar isso daí. Ou seja, às vezes... Você deixa o seu sonho... Deixa de realizar um sonho... Por causa da matemática. E para mostrar para você... Que a gente pode... Sempre juntos... A gente pode mudar... A gente pode virar esse jogo... Eu coloquei aqui um depoimento... Muito importante. Muito mesmo. Pessoal, ele é grande. Eu sei que você não tem paciência... Os alunos são assim. Mas eu peço essa gentileza... Para você prestar atenção... Nas palavras... Da nossa aluna... Daniele Rosa. Eu vou até sair daqui. Rapidex. Por que eu sempre peço essa gentileza? Porque muito em breve... Se você seguir o passo a passo... Do método MPP... Muito em breve eu estarei lendo aqui... O seu depoimento. Então... Dá essa moral... Para o tio Marcão. Vamos lá. Olá, caríssimos mestres. Vem deixar aqui a minha experiência... Com o método... MPP. Há seis meses... Tomei uma decisão muito difícil... Em minha vida. Abri mão... De outros planos... Somente para estudar... Para concursos. Logo de início... Percebi... Que a minha base... Escolar... Era muito limitada. E só com o que sabia... Não... Consegueria... Alcançar... A aprovação. Estudando... Em outras matérias... Eu evoluí... E compreendia bem. Mas a matemática... Era o meu maior desafio. Nunca tive afinidade... Com a matéria. Quando eu lia o enunciado... De uma questão... Não imaginava... Quais os cálculos... Que tinha que fazer. Mas não... Desisti... De aprender. Foi então... Que encontrei... Através do YouTube... As aulas de vocês... As aulas de vocês... E tudo... Mudou... Com muita determinação... Hoje... Essa história... Se inverteu... Completamente... Na última prova... Que fiz... Para vocês terem uma ideia... Gabaritei... A parte de matemática... Fiquei... Em uma ótima... Classificação... Nesse concurso... Mas eram poucas vagas... Talvez... Eu ainda... Não seja... Chamada nesta... Porém... Jamais... Podemos abdicar... Dos sonhos... Que objetivamos... Continuo estudando... E sou muito grata... Pela ajuda de vocês... Vocês mudam vidas... Só tenho a agradecer... Parabéns... Pela iniciativa... E pela didática... Vocês são incríveis... Daniela Rosa... Então... Pessoal... Eu fico até emocionado... Porque... Lá atrás... Quando a gente começou... A gente não tinha recursos... A gente não sabia nem o que estava fazendo... Mas uma coisa... Nós tínhamos... Dentro da gente... Cara... Vamos... Ajudar... As pessoas... Vamos ajudar... O que estava dentro da gente... Ajudar as pessoas... A gente não sabia... Negócio de site... Não sabia nem como trabalhar... Pelo YouTube... Mas cara... Vamos... Vamos fazer... A ideia que é essa... E vamos ajustando... Durante a caminhada... E foi o que aconteceu... Mas o nosso principal objetivo... A gente sempre fala... Sem hipocrisia... Todo mundo gosta de dinheiro... E precisa de dinheiro... Isso é fato... Todo mundo precisa... Tá... Mas a gente acredita... Que o dinheiro... É uma consequência... Se você faz o teu trabalho... Cara... Uma hora... Alguém vai te enxergar... Uma hora... Alguém vai comprar o teu curso... Isso é certo... Uma hora... Vai converter... Só que... Antes disso... Para a gente... Tinha o que? As pessoas... Portanto... Que a gente começou com o canal... A gente não tinha nem site... E aí... A gente foi se aperfeiçoando... Então... Pessoal... A ideia aqui do Matemática... Para passar... É exatamente essa... Mudar... Mudar... A vida... Das pessoas... Com certeza... Depois do contato com o método MPP... Vai ter você... Antes do método... E você... Depois do método... Porque... Acreditamos... Que o método MPP... É mais que um sistema de aprendizagem... É... O método MPP... Ele tem um poder de transformação... Porque... Quando você começa a aprender... E começa a resolver as questões... Cara... A tua autoestima aumenta... Você passa a ter um sorriso... Você vê que a matemática... Ela é bonita... Ela é legal... É... É agradável de estudar... E você... Com certeza... Já começa a ter... Outras pretensões... Agora... Para você... Vai ser importante... Que caia a matemática... No concurso... Porque... Você está confiante... Você está com o método MPP... Você aprendeu... Então... Pessoal... É muito gratificante... Resumindo a parada... Quando chega um depoimento desse... E sempre... 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 Vamos compartilhar isso com vocês... Porque... Isso... É a prova real... De que estamos... No caminho certo... Legal... Vamos lá... Mais uma questãozinha... Para a gente quebrar... Está aí... Questãozinha de regra de três... Eu me emociono... Porque realmente... Cara... Eu tenho a certeza... Lá atrás... Que essa foi a melhor escolha... Que eu fiz na minha vida... Simbora... Vamos lá... Próxima questãozinha... Não vai embora... Porque tem uma surpresa para você... Não vai embora... Se você tem dificuldades com matemática... Cara... Segura a onda... Que eu tenho aí... Uma surpresinha para você... Em um laboratório... Cinco técnicos... Todos com a mesma força... De trabalho... Realizaram... Determinado serviço em seis dias... Trabalhando... Quatro horas por dia... Sabendo que um... Desses técnicos... Tirou licença... O número... De horas por dia... Que os demais técnicos... Deverão trabalhar... Para entregar... O mesmo serviço... Em quatro dias... Vamos lá... Pessoal... Probleminha... De regra de três... Antes... Vamos trocar uma ideia... Vamos aplicar... Para matar... Essa questão... O famoso... Método... Do... Fica... Em cima... É o método... Do... Fica... Em... Cima... Beleza? Então... Vamos aplicar... Para resolver... Essa questão... Opa... É o inimigo agindo... O método... Do... Fica em cima... Mas... Antes de aplicar o método... Vou colocar aqui... Para você... O passo a passo... Como é que a gente aplica... Esse método... Vamos lá... Primeira coisa... É saber... O que representa... O sinal de mais... E... O sinal de menos... Na coluna... Se eu coloco o sinal de mais... Na coluna... O que que isso significa... Para a gente... Que o maior valor... Vai ficar em cima... E... O... Menor valor... E... O menor valor... Vai... Ficar... Embaixo... Espera aí... Que eu comi ali... Letrinhas... Deixa eu apertar aqui um pouquinho... Para ficar legal... Se o sinal de mais... Se aparecer o sinal de mais... Na coluna... Significa que o maior valor... Fica... Em cima... E... O menor valor... Fica... Em... Baixo... Legal? O maior... Fica em cima... E o menor... Fica... Em... Baixo... Zero trauma... Agora... Se... Na coluna... Aparece... Vamos lá... Pega a visão... Se na coluna... Minha caneta está bugando... Você acredita nisso? Vai voltar... É o inimigo agindo... É o inimigo agindo... Vamos lá... Agora... Se o sinal de menos... Aparece na coluna... O que significa isso para a gente? Que o menor valor... O menor valor... Fica em cima... E... O maior valor... Fica... Embaixo... Legal? E... Feito... Né... Essa análise... De quem fica em cima... E quem fica embaixo... Vamos montar o esquema... O esquema... Vai ser sempre esse... X... Vai ser igual... Ao valor... Da coluna... Da coluna... Do X... Vezes... Uma... Continha... Simples assim... Esse é o esquema... Para a gente fazer o cálculo... Feito a análise... Dos sinais... Quem vai ser o valor do X? Ó... X... Vai ser igual... Ao valor... Da coluna do X... Vezes... Uma... Continha... Vamos lá pessoal... Olha como é fácil... Pega a visão... Trocamos uma ideia... Agora vamos aplicar... Voltando lá na questão... Cinco técnicos... Cinco técnicos... Muita calma nessa hora... Cinco técnicos... Todos com a mesma força de trabalho... Realizam um serviço... Em seis dias... Trabalhando... Quatro... Horas... Por dia... Opa... É o inimigo agendo... Trabalhando... Quatro... Horas... Por dia... Aí vamos lá... Sabendo... Que um desses técnicos... Tirou licença médica... Então eu não tenho mais cinco... Eu tenho quatro... É isso... O número... De horas por dia... Não sei... Que os demais técnicos... Deverão trabalhar... Para entregar o mesmo serviço... Em quatro dias... Então está aqui... A nossa regrinha de três... Aí vamos lá... Vamos agora... Comparar... Cada coluna separadamente... Com a coluna do X... O resultado da coluna do X... O sinal que ficar para a coluna do X... Eu coloco sempre na coluna que eu estou... Comparando... Então vamos lá... Pega a visão... Cinco técnicos... Realizam... Um determinado serviço... Trabalhando... Quatro horas por dia... Então preste atenção... Cinco técnicos... Vou até voltar para cá... Depois eu saio... Na hora de montar a conta... Vamos lá... Cinco técnicos... Né... Cinco técnicos... Para realizar um determinado serviço... Eles trabalham quatro horas por dia... Agora vamos lá... Quatro técnicos... Ou seja... Eu tenho agora... Menos pessoas trabalhando... Quero a sua participação... Vamos analisar... Eu tenho menos pessoas trabalhando... Para realizar esse mesmo serviço... Eles precisam trabalhar mais... Ou menos horas por dia... Coloca aí no bate-papo... Ó... Eu tenho quatro técnicos... Ou seja... Eu tenho menos pessoas trabalhando... Menos pessoas trabalhando... Para realizar o mesmo serviço... Eu preciso... Que eles trabalhem mais horas por dia... Ou menos horas por dia... Pô Marcão... Com certeza... Mais horas por dia... Então... Esse sinal da coluna do X... É que eu coloco aqui em cima... Beleza? Então... Eles precisam trabalhar o quê? Mais horas por dia... Se eu tenho menos pessoas... Com certeza... Eu preciso... Resumindo... Trabalhar... Mais horas por dia... Então... Esse é o sinal... Que eu coloco na coluna... Que eu estou comparando... É sempre o sinal... Da coluna do X... Por que Marcão... O sinal da coluna do X? Porque Deus quis... E Ele quer o seu bem... Para de ficar... Trocando ideia... Anota isso aí... É sempre o sinal da coluna do X... Beleza? Agora... Vamos lá... Vamos comparar... A outra coluna... Não é isso? Para fazer... Determinado serviço... Em seis dias... Eles trabalharam... Quatro horas por dia... A análise é a seguinte... Para fazer esse mesmo serviço... Em quatro dias... Ou seja... Em menos tempo... Para fazer em quatro dias... Eles têm que trabalhar... Mais... Ou menos horas por dia... Pô Marcão... Para fazer em menos dias... Eles precisam trabalhar... Mais horas por dia... Então... O sinal da coluna do X... É o que eu vou colocar aqui em cima... Se eu quero entregar o serviço... Em menos dias... Eu preciso trabalhar... Mais horas por dia... Então... O sinal da coluna do X... É que vai ficar ali em cima... Você não pode esquecer isso... Agora... Pessoal... Ficou fácil... Agora... Ficou fácil... Por quê? Vou montar o esqueminha... Para fazer o cálculo... X... Acompanha aqui... Vou montar o esqueminha... Ó... X... É igual... Ao valor... Né... O X é igual ao valor... Que está na sua coluna... Qual é o valor que está na coluna do X? Está aqui... É o 4... Vezes... Uma continha... Olha como é fácil... É o valor... Que está na coluna do X... Vezes uma continha... Aí... Vamos lá... Analisando aqui... A primeira coluna... Qual é o sinal que está ali na primeira coluna? É o mais... Então... Se o sinal... Da coluna é o mais... Significa que o maior fica em cima... Que no caso é o 5... E o menor fica embaixo... Que no caso... É o 4... Vezes... Aí eu vou analisando as colunas... Ó... Próxima coluna... Qual é o sinal que está ali na próxima coluna? É o mais... Se o sinal... Que está na coluna é o mais... Significa o quê? Que o maior fica em cima... E o menor fica embaixo... Então... Quem é o maior? O maior é o 6... Né? E o menor é o 4... Então... O 6 fica em cima... E o 4... Fica embaixo... Agora... O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar o facão no 4... Pou... Pou... Passando o facão no 4... O que que vai acontecer? X vai ser igual a 30... Dividido por 4... 30 dividido por 4... Vai dar quanto? 7,5... Gabarito... Letra E... De... Eu vou passar no TJ São Paulo... E essa foi a nossa última questãozinha... Ah... Marcão... Não vai embora... Pessoal... Vamos trocar uma ideia... Deixa eu sair daqui... Vamos trocar uma ideia... Primeiramente... Gostaria de agradecer aí... A presença de todos... Né? Muito obrigado... De coração... Pela presença aí... De vocês... Nessa aula... E... Como eu falei, né? Você que tem muita dificuldade... No final da aula... Olha aqui... Na descrição do vídeo... Eu vou deixar aqui... Algumas aulas... Gratuitas... Pra você... Legal? Agora... Vamos lá, pessoal... Direto ao ponto... Você que está estudando para o TJ São Paulo... E o seu sonho... Né? É ser técnico judiciário... É trabalhar... Nessa instituição maravilhosa... E a matemática... Tem te reprovado aí... Em vários concursos... Tá aqui... Uma grande oportunidade... Pra você virar esse jogo... É o nosso curso... Específico do TJ São Paulo... É um dos melhores cursos que nós temos... E esse curso... Ele tem quatro bônus... Pois se você... Está interessado... Eu vou pedir pro Júnior... Deixar... Colocar o link aqui... Pra vocês... No bate-papo... E também deixamos o link... Sempre... Na descrição do vídeo... Então... Quer ter mais informações... Entre em contato com o Júnior... Ele já deixou aí... O WhatsApp dele... Pra vocês... Entre em contato com ele... E ele vai esclarecer... Todas as suas dúvidas... Deixamos também o contato dele aqui... Na descrição do vídeo... Então... Está interessado... Dá uma olhadinha... Que você vai gostar... Desse curso... Beleza? Agora... Vamos lá... Pessoal... A surpresa... Qual é a surpresa? Já está liberada... A nossa... Aula... I... Q... M... Para quem não sabe... O que seria a aula... IQM... Esse aulão... Né... Que preparamos... Para você... Pelas redes sociais... Né... Diariamente... Chega para a gente... Pessoas... Reclamando... Que não conseguem... Interpretar... Questões de matemática... Aí... O que a gente pensou? Pô... Como é que a gente pode ajudar essa galera? O que a gente pensou? Pô... Cara... Vamos fazer um aulão... Né... IQM... Renato falou... Pô... Vamos fazer um aulão IQM... Pô... Para dessa IQM... Pô... Interpretando... Questões de matemática... Ou seja... O nome... Já estava ali na nossa cara... E montamos... Resumindo... Esse aulão... Para vocês... E hoje... Está liberada essa aula... Marcão... Eu quero assistir... Eu tenho muita dificuldade em matemática... E eu quero assistir esse aulão... Pô... Moleza... O que você vai fazer? Você vai... Fazer a sua inscrição... No link... Que o Júnior vai colocar aí... No bate-papo... Para vocês... Beleza... É muito fácil... Quero participar... Beleza... Você vai fazer a sua inscrição... No link... Que o Júnior vai colocar aí... No bate-papo... Beleza... Então... Clica no link... Faz a sua inscrição... E assista a aula... Depois que você assistir essa aula... Temos uma surpresinha... Uma outra surpresa... Para você... Mas aí... É só para a galera... Que... Assistir a aula... Tem uma grande surpresa... Para você... Mas essa surpresa... É só para a galera... Que assistir a aula... Ficou interessado? Cara... Clica nesse link... Que com certeza... Você vai gostar... Dessa aula... E não deixe... Tá... De entrar... O nosso grupo de WhatsApp... Eu vou pedir para o Júnior também colocar aí... O nosso grupo de WhatsApp... Por quê? Nesse grupo... Você é avisado... Né... Das aulas... Você será avisado... Das aulas aqui... Do Matemática... Para passar... Vai ser avisado... De alguns eventos internos... Do MTP... Né... Enfim... Entre outras coisas... Que somente a galera do grupo... Né... Vai ter acesso... Exclusividade para a galera... Do grupo... Então não esqueça... Né... Não deixe... De entrar... Para o nosso grupo... De WhatsApp... Vou deixar o... O Júnior vai colocar aí o link... Do grupo... Para vocês... E por fim... Para a gente finalizar aí... A nossa aula... Olha a nossa mensagem... A mente... É tudo... Você se torna... Aquilo que você pensa... Então... Primeira coisa... Para o negócio dar certo... É você tirar... Da sua cabeça... Esses pensamentos negativos... Olha a minha camisa... Está até aqui... O impossível... É possível... Cara... Você tem que tirar isso... Da sua cabeça... Por quê? Você já vem com esse trauma... Lá do ensino fundamental... Lá da tia teteca... E isso só vem piorando... Por quê? Você só tomou... Paulada nos concursos... Então... Esse trauma... Se potencializou... Mas tem como a gente mudar isso? Tem... Tem como a gente mudar... É só você seguir o método... MPP... Que nós ensinamos... Nos nossos cursos... Nessas aulas gratuitas... É só você seguir... O passo a passo... Você tem que entender... Que matemática... É um processo... Onde você não pode pular etapas... Você tem que ter a base... Não tem como você estudar matemática para concursos... Se você não sabe a matemática básica... Por isso... Que deixamos sempre... Aqui para vocês... O nosso curso... De matemática básica... O nosso curso de envenenamento... Eu vou pedir até para o Júnior colocar aí também... É totalmente gratuito... Que fizemos... Para ajudá-los... Então se você realmente tem dificuldade... Dá um passo atrás... Dá um passo atrás... Olhe... Assistam... As aulas... Do nosso curso gratuito... De matemática básica... Você vai ver que as coisas... Vão começar a mudar... Gradativamente... Beleza? Não esqueci nada... Relembrando... Aulão... I... Q... M... Inscreva-se no link... Por quê? Nesse aulão... Você vai aprender... A interpretar... Questões de matemática... E o último aviso... É um convite... Hoje... Às nove... E quinze... Faremos mais um aulão... Para vocês... E sempre... 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 Você é o nosso convidado... Então às nove... Quinze... Vai rolar... Uma outra estreia... Um outro aulão... Para você... Nessa quarentena aí... Totalmente gratuito... Legal? Beleza, pessoal... Um forte abraço... E é isso aí... Matemática é o quê? Para passar... Valeu... Um abraço...